A água vem curar com tudo em fim Sabe o poder, o mistério revelado com tudo pra tudo fim A água vem curar com tudo em fim Sabe o poder, o mistério revelado com tudo pra tudo fim Entras o som de outras galáxias profundas chamadas, um bom sem fim Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Viripara-pupiroco, viripara-pupiroco Pirepudere, pudere, 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 ouro Viripara-pupiroco, viripara-pupiroco Pirepudere, pudere, pudere, ouro Se puro tem a arte de curar a dor Se cego vem, o mundo não vai resistir E traz o som de outras galáxias profundas chamadas, um bom sem fim Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Lago, oceano, pirará-ru, pirará-ru Lago, oceano, pirará-ru, 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 pirará-ru Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto